Fala aí galera! Sejam bem-vindos novamente ao canal do JT Putz. E aí galera, como é que vocês estão? Galera, que lugar é esse? Que planeta mais estranho galera, que cor de céu estranha. Pois é galera, estamos aqui em Leite e aqui já ao pôr do Sol, o Sol se pondo lá, sumindo lá no horizonte. E eis que o que temos aqui galera, temos aqui os bravos exploradores. E aí galera, eu estava explorando aqui Leite galera, e bom, tarde e noite, ou seja, não tem sol, não tem sol para abastecer com energia aqui o veículo. Então eu tive, por causa disso, eu tive que tomar algumas, eu tive que improvisar algumas coisas galera. Como vocês podem perceber, eu fui atrás de mais bateria, dei sorrubiando aí as baterias de alguns mods, de alguns habitats aí, de algumas sondas. Sem problema. Uma coisa bacana galera, é que eu usei, como a gente está usando o modcast, você consegue retirar algumas peças, você consegue retirar, carregar e colocar em outros lugares. Então o que eu fiz, eu fui lá em um dos kerbitats e removi um desses, que eu não sei o nome disso aqui agora, que é o que tem o tubo para você transferir recursos de um lugar para outro. E também aproveitei e fui em um outro, naquela sonda, na própria sonda, opa, na própria sonda que trouxe os rovers, eu peguei também mais duas baterias e conectei aqui atrás galera. Então o rover ficou com mais autonomia, ok? Ah, e bom, quando eu liguei o jogo aqui, porque está de noite, já estava quase sem bateria o rover, mas ainda deu para chegar até um kerbitat, aí eu peguei, conectei isso aqui e transferi um pouco da energia de um dos kerbitats para o rover. E tem uma coisa bem bacana nisso, é que os kerbitats, eles têm aquelas pilhas atômicas, né? Então eles produzem energia, independente de ter o Kerbal estar ou não emitindo seus raios aqui, né? Então por isso que o rover acaba sendo um uso obrigatório, esse conector aqui, mesmo que esteja esteticamente ruim, mas é legal que é a maneira de você abastecer a noite, né? Então você vai lá no kerbitat que está produzindo energia e você pega a energia lá do kerbitat, é uma coisa bem bacana. Vamos correr bastante aqui, vamos tentar bater alguns recordes de velocidade aqui, porque vocês se lembram que no último episódio, nós desenvolvemos aquela aeronave lá e levamos duas para a Prometheus, que estava em órbita de Kirby, ok? Muito bem, eu fiz o que eu havia combinado, nossa que coisa estranha, eu fiz o que eu havia combinado, galera, eu peguei a Prometheus e vim novamente aqui para Leite. Então já é a segunda vez que aquela mesma Prometheus vem aqui em Leite, ok? Estamos chegando lá nos kerbitats. Então o que eu fiz? Está lá, está orbitando, eu vou abastecer esse rover um pouco, que ele já gastou bastante. Então a Prometheus está orbitando aqui Leite, só que está de noite, eu vou avançar aqui o tempo para... Freia, 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 opa, opa, opa. Eu vou avançar o tempo, galera, nossa, passou batidão mesmo. Vamos fazer uma curva aqui. Eu vou avançar o tempo para a gente poder, para ficar de dia logo, para a gente poder sobrevoar Leite aqui, né? Vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Espero novamente que não trave nada, porque eu já comentei com vocês que nós estamos com muitos mods e isso é sinal de perigo. Perigo, perigo. Freou. Oh, caramba. Ops, mouse aí, pessoal. Ainda bem que a gente... Ixi, prendeu ali. Calma. Dá uma ré, meu filho. Ainda bem que a gente fez o negócio aqui do lock suspension, né? Vamos pegar aqui quem? Vamos pegar o Bill. Bill, cai fora daí. Vamos abastecer aqui o... O rover. Vai, Bill. Ih, agora você foi bonito, Bill. É pena que você meteu a cara no chão. Ai, meu nariz. Ai, meu nariz. Ei, Bill, preste atenção, Bill. Ah, do Ache, fica aí no rover. Tu quer sair pra fazer as coisas e fica aí no rover falando. Só sabe falar, falar, falar. Ixi, as caras já estão ficando, né? Muito tempo aqui nesse ambiente inóspito, né? Assim, já tá deixando os caras meio nervosos aí. Tô todos nervoszões aí. Vamos lá, então. Vamos abastecer aqui o rover. Pra gente poder ver como é que vai ser, no final de contas, essa... Essa exploração com os jatos, né? Eu vou pegar daqui, que tem bastante. Vou encher aqui. Eu vou pegar daqui, que vai ser, no final de contas. Ok. Tudo bem, hein? Tudo bem, né? Vou dar um Alt F5 aqui. Soltando as aeronaves. Vai ser assim. Tá. Desligar aqui os professores. Vamos lá, galera. Essa aqui vai ser sem demora, hein? Já vamos aqui no... Seca a bagaça mesmo. Tem gente aqui já? Deixa eu ver. O Barlas. Oh, Barlas. Acho que foi o Barlas que explodiu essa aeronave lá quando a gente tava testando, né, Barlas? Galera, então vamos lá, né? Um F5 aqui só por garantia. Onde nós estamos? Tá de dia ou tá de noite? O Kerbal está lá. Parece que tá bem de dia. Tá bem tranquilo, né? Galera, a minha intenção é pegar essa aeronave. Será que a gente consegue contornar toda essa ilha de aeronave? Não sei. Mas vamos lá, então. A intenção, galera. Vai começar a exploração, hein? Lá vai a primeira aeronave, hein? Ai, meu Deus. Vamos lá. Como vai ser isso? Eu vou dar um Ctrl From Here aqui. E... Acender as luzes já estão acessas. Acende a luz da aeronave também. Vou dar um decouple aqui. Certo. Como eu já dei o... Nossa. Como eu já dei o Ctrl From Here lá, Eu já tô na nave. Vou apertar R. E vamos aos controles de R e CS. Pra gente sair daqui. Virar a aeronave nessa direção. Deixa eu ver. Calma, deixa eu ver. Qual dos comandos vai me ejetar daqui? Não tô obtendo resposta. Por quê? Deixa eu ver. Tentar de novo. Deixa eu ver. Onde eu estou? Ei. Tem alguém aqui mesmo? Aqui diz que tem. Deixa eu apertar C. Não. Não tem ninguém. Aqui tem três caras. Certo. Aperta C. Tô tentando. Eu acho que ela se prendeu de novo. Tá. Estamos aqui. Beleza. Tudo bem. Tudo bem. Vamos girar a aeronave nesse lado. Controle de R e CS. E vou jogar para a direita. E vou jogar para a direita. Deixa eu ver. Não sei. Por algum motivo no R e CS não está funcionando. Então eu vou usar só a inércia da própria nave mesmo. Isso. Por que o R e CS não funcionou? Deixa eu ver direito isso. Vou usar R e CS. Ou será que já acabou? Ah. Já acabou. Ai. Droga. Tá. Tudo bem. Tá. Tá. Já sei o que aconteceu. Não tem problema. Vou explicar o que aconteceu. Quando você usa R e CS na Prometeus. Você usa R e CS de todos os tanques que tem R e CS. E provavelmente gastou o R e CS da nossa aeronave. Então por esse motivo que a gente está sem R e CS. Ok. Espero que vocês tenham entendido a explicação. Acabei usando. Toda vez que eu usava R e CS na Prometeus. Eu usava aqui também. Galera. Vamos agora traçar um encontro. Eu vou precisar da trajetória. Vamos tentar traçar um encontro aqui com os caras lá. Deixa eu ligar aqui o som. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha que legal, galera. É, ficou legal assim. E aqui uma outra câmera, né? Deixa eu pensar qual câmera aqui. Talvez a câmera traseira mesmo. A câmera 2, ok. Aqui a minha visão traseira. Tanto é que se eu olhar pra cima, eu vou ver curbing. Ah, perdão, leite. Não sei, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo, né? No cockpit, tá tão legal. Como é que estão aqui minhas landing gears? Certo. Estão como devem estar mesmo. Ainda não testei as asas. Vou deixar pra testar quando eu estiver na atmosfera. Ah, que beleza, cara. Olha que legal. Cadê minha órbita? Tá tudo ok. Deixa eu usar isso aqui. É isso aí, galera. A altitude... 43... 42 e meio. É. Pois é, galera. Teoricamente... Como é que... Galera, olha isso. Olha como é que a nave entra na atmosfera. Que louco, velho. Umas fotos, né? Isso aí, galera. Como é que eu vou provar que isso aqui é leite? Precisava de Júpiter. Cadê? Júpiter. Júpiter. Bem... Imagina aqui as fotos. Ah, dá pra ver que é leite, ó. Nossa, galera. Que lugar legal. Olha essas crateras. Sei lá, essas ilhas loucas. Wow, que imagem legal, galera. E agora? Será que o piloto já tem putz? Já tem putz. Será que é isso aqui? Don't block. Don't exercise operational limits. Não é seda. Não exceda os limites operacionais. Pode ter certeza que eu não vou exceder. Xiii, galera. Como é que tá aqui? Ah, tá. A gente tem que se manter na... Na órbita aqui. Deixa eu pensar. C... Vou ficar aqui por enquanto, galera. Preciso ter noção das coisas, né? Eu acho que... Eu acho que vou dar F5 aqui, galera. Já, né? Wow. Agora sim. Então, galera. Tá na hora da gente testar... Nosso mecanismo. Correto? Então, atenção, galera. Agora é a hora, hein? Meu Deus. É tudo ou é nada, hein? Atenção. Ai, meu Deus. A entrada... Droga. Talvez eu devia estar esperado, hein? É isso. Eu vou esperar. Não. Agora é tarde demais. Pronto, tudo bem. Vou manter esse ângulo aqui. Deixa eu mudar aqui pra Air Breaching. Tô aí, do Mold. Pronto. Galera. Caraca, velho. Ai, meu Deus. F5 aqui. Ai, meu Deus do céu, galera. E agora? Ai, cadê? Preciso do Car. Surface. Deixa eu ver como é que tá isso. caindo a 199. Muitas fotos. Eu vou morrer por causa dessas fotos. Eu tenho certeza. Tá. Tudo bem. Tem que esperar. Tudo bem. A gente não tem problema pra passar porque isso aqui é uma aeronave, ok? Ar. Tudo bem. Já tem um pouquinho de ar no dos intake, ok? Agora sim, galera. Agora vamos controlar. Tudo bem. A base tá aqui. Nós vamos dar um rasante naquela base, galera. Será que já tem sustentação? Deixa eu ver. É, tá diminuindo a velocidade de queda. Tá, estamos planando, ok? Estamos planando. Tá bem controlada, ó. Se eu não quiser cair mais, ó. Olha só. Já tá sob controle. Vou colocar uma propulsão pequena aqui. Galera, já vamos tentar... Deixa eu ver. Vou fazer um contorno aqui. Ha! Uou, galera! Que legal, velho! Tomei fotos. Tomei fotos. Caraca, meu. Todos estamos voando em leite, cara. Vamos fazer o seguinte, galera. Nós vamos fazer... Nós estamos caindo a 70 e 80 metros por segundo, ok? Vamos dar um... Vamos contornar ali que eu quero dar um rasante naqueles crepitates lá, galera. Não posso forçar demais. Aliás, eu vou ligar aqui os controles mais brandos. Qual a minha velocidade? 102, tá? É, parece que... Opa! Parece que a atmosfera de leite responde bem, a princípio. Galera, nós vamos tentar dar um rasante ali na... Na base, hein? Cadê? Vamos lá, vamos fazer um... Ah, é que aqui eu não tenho... Tá, tá tudo bem aqui. Deixa eu desligar isso. Tudo bem, mais ou menos, né? Deixa eu ver... Deixa eu ver... 27 metros por segundo. Tá. Ok. Se eu fizer isso... Ah, que legal! Uou! Galera, é hora do rasante, hein? Tô preocupado que quando carrega as peças, né? Aí tem aquele lagzinho. Tomara que esse lag não me mate. Mas chegou a hora do rasante, meus queridos. Preparem-se, hein? 3.7. Altitude do terreno, 700. Vai dar um lag agora, dentro de instantes. Eu já expliquei. Ah, tá agora. Olha a nossa sombra. Nossa sombra aqui. A luz do jato. Tá carregando mais partes. Mais ainda, tudo bem. Galera, rasante no... Como é que eu vou dizer? Na colônia, ok? Caindo a 23, vamos cortar essa velocidade de queda. 22, 20, 19, 16. Certo. Parece que eu tenho um bom controle da queda da aeronave. É isso aí, galera. Arrasante. Não. Não, aqui eu não tenho... Beleza. Então, o que a gente tem aqui? Vamos tirar umas fotos. Tá, sobe. Já ficou de sobe. Calma, não vai fazer mercadoria. Calma, estão subindo. Estão subindo, ok? Galera, é isso aí, galera. Uou! Dota, velho. Agora sim. Agora podemos... Tá, já demos nosso show lá pra eles. Não foi bem um rasante. Ficou tudo cagando aqui, né? Agora sim. Eu tenho que ficar de olho em combustível. Vamos subir. Vou dar potência máxima aqui. Estou com pouco som no KSP. Deixa eu ver se eu desculpe o porquê. Certo, desculpe o porquê. Beleza. Como é que tá isso aqui? Tá, estamos subindo bem. Vamos contornar. Vamos ver se a gente consegue contornar, galera. É, vai aqui. Eu pensei em ir pro lado direito. Mas vamos pro lado esquerdo mesmo. A gente tem que ficar atento com o nosso intake air. Aqui eu vou controlar. Eu acho que dá pra gente ir por aqui. Eu acho que dá pra gente ir por aqui. Eu acho que dá pra gente ir por aqui. Eu acho que dá pra gente ir por aqui. Eu acho que dá pra gente ir por aqui. Eu acho que dá pra gente ir por aqui. Isso, já tem por aqui. Agora é hora de descer, cara. É isso, galera. É hora de descer. Eu acho que dá pra gente ir por aqui. Eu acho que dá pra gente ir por aqui. Eu acho que dá pra gente ir por aqui. Eu acho que dá pra gente ir por aqui. Eu acho que dá pra gente ir por aqui. Eu acho que dá pra gente ir por aqui. Eu acho que dá pra gente ir por aqui. Eu acho que dá pra gente ir por aqui. Eu acho que dá pra gente ir por aqui. Eu acho que dá pra gente ir por aqui. Eu acho que dá pra gente ir por aqui. Eu acho que dá pra gente ir por aqui. Eu acho que dá pra gente ir por aqui. Eu acho que dá pra gente ir por aqui. lá alguém então sugerir um nome sobre alguma coisa bi preciso ver agora bi de abelha acho lógico 17 metros por segundo muito rápido em 200 metros caraca velho lá lá tá ela pode velho f2 f1 calma deixa eu mudar minha direção aqui caraca meu tô preocupado velho com aquelas escadas ali não sei se ele descer se ele vai conseguir subir por isso que eu já vim com o rover aqui qualquer coisa tenta usar o rover para ajudar freio mais uma fotinho cadê é então vamos lá escadas enviei uou tá aqui melhor dizendo f5 põe ele dentro isso agora sim mais seguro hein vai barlas vamos tentar sair daqui beleza galera olha que massa conseguimos pousar relativamente tranquilo tá aqui o barlas e aí galera onde vocês estão olha aí rapaz tem um colonizando esse trem aqui hein isso aqui tá ficando muito bom tá lembrando lá minha fazenda hahaha só fazenda você tá louco cara isso aqui isso aqui é o futuro dos kerbings dos kerbais agora a galera agora vamos ver aqui se eu consigo subir vai vai rapaz eu confio em você ixi justo aqui que não tem escadinha hein ah não hahaha tá calma calma não priemos cânico hahaha qualquer coisa tá salvo tem que ter um jeito droga esqueci de arrumar isso tá vou tentar uma coisa não tentei isso em casa deixa eu ver f9 e aí galera hahaha o aqui veio no finalzinho é tava demorando né o ksp deu uma travada mas beleza galera bom é tudo bem eu tinha dado f9 o cara tá aqui dentro novamente é eu tem uma falha aqui nas escadinhas ah deixa eu ver o que eu queria fazer se eu fizer isso deixa eu ver colher as escadinhas se isso ajuda de alguma maneira se eu por exemplo tombar deixa eu ver aqui se eu consigo se eu consigo pegar só um pezinho se eu conseguisse pegar essa guira aqui só ela deixa eu ver deixa eu ver não quero você se eu consigo pegar só só o trem de pouso não consigo caraca eu não consigo velho queria pegar só ele aqui lower gear opa isso deixa eu ver se ele vai isso garoto aí hahaha ah cara qual é que é bro hahaha qual é que é velho que não vai que não vai hahaha deixa eu ver vamos ver se vai dar certo agora e agora vai entrar a nave pula cara não idiota hahaha é lá vamos pera vamos fazer de novo pega embalo vamos lá tadadadam tum ae hahaha hahaha boa galera bom vai ter que ser assim tá estiloso a nave tomba pra você é subir dela galera então é isso aí valeu esse episódio ficou gigantesco mas tá bom eu vou editar um grande abraço a todos obrigado ficou estranho deixa eu arrumar essa espaçonave aqui peraí obrigado a todos que participaram que assistiram que comentaram e que comentam meus vídeos sempre valeu a todos os caras são sempre os mesmos que comentam então eu já sinto até sei lá meio que amigo desses caras curioso né cara a gente vai eu nunca tive canal de youtube mas a gente vai conhecendo as pessoas né de uma maneira interessante bem legal é então olha que beleza ó funciona hahaha galera então é isso aí um grande abraço fiquem com Deus não esqueça de avaliar esse episódio e é isso aí galera falou hahaha até a próxima e não esqueça de sugerir o que nós vamos fazer aqui em leite vamos lá galera inventem coisas aí me ajudem vamos fazendo as coisas um grande abraço falou fui free g g me mais A CIDADE NO BRASIL